Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar a aula número 9 do nosso curso de máquinas elétricas para o curso técnico de mecatrônica. Hoje iremos discutir a eficiência e a regulação de tensão de transformadores. Nossa aula vai ser dividida em duas partes. Na parte 1 vamos discutir a eficiência do transformador, o conceito de eficiência máxima e vamos realizar um exemplo. Na parte 2 vamos discutir o diagrama fasorial do transformador, o conceito de regulação de tensão e em seguida realizar um outro exemplo. Então vamos nessa. Em relação a eficiência do transformador, pessoal, a gente tem que compreender primeiro o conceito de eficiência ou rendimento de um transformador. Quando nós temos aqui um transformador, nós sabemos que este equipamento faz uma interface entre a fonte e a carga. Então quando alimentamos uma carga, toda a energia que é alimentada ou consumida por essa carga, ela passa pelo transformador. Inevitavelmente, a gente espera que o nosso transformador tenha perdas de energia ou perdas de potência. Isso quer dizer que de toda a potência que é consumida da fonte, na entrada da fonte, uma parcela se torna perdas, enquanto uma outra parcela é entregue à carga. Então no final do dia, o que nós queremos é que essa potência de saída seja muito próxima da potência de entrada, de forma que as perdas sejam muito baixas. Ok, então a gente define o conceito de eficiência ou conceito de rendimento como sendo a potência de saída do transformador dividido pela potência de entrada. Então seria esse termo dividido por esse termo. Mas a potência de entrada pode ser escrita como a soma das perdas com a potência de saída. Então nós podemos escrever que a eficiência ou rendimento é igual à potência de saída dividido por potência de saída mais perdas. E a grande questão é, quais são as perdas existentes no transformador? Se a gente lembrar das nossas análises anteriores do circuito equivalente, nós temos aqui esses três elementos que representam perdas no nosso circuito, perda de potência. As perdas existentes nesses resistores são perdas jáúlicas nas resistências elétricas dos enrolamentos do transformador. Enquanto esse resistor aqui modela ou representa as perdas magnéticas, que contemplam as perdas por esterese magnética e as perdas por corrente de Foucault. Existe uma simplificação aqui, pessoal, um raciocínio simplificado aqui, que ele ajuda bastante na hora de determinar a eficiência do transformador a partir de ensaios. Então é uma aproximação, o que nós consideramos é que a perda de, a queda de tensão que nós temos nesse ramo sério é relativamente pequena e, consequentemente, eu poderia trazer o ramo de magnetização para a entrada do transformador. Essa aproximação, a gente utilizou ela para poder calcular ou estimar os valores dos parâmetros do circuito equivalente do transformador a partir dos ensaios de curto-circuito e ensaio vazio. Uma questão interessante que nós notamos é que, quando a gente faz essa abordagem, as perdas nos enrolamentos do transformador são diretamente relacionadas com a corrente, enquanto a perda nessa resistência aqui, que seriam as perdas magnéticas, é intimamente relacionada com a tensão aplicada nos terminais do transformador. Por exemplo, se eu quisesse a perda nesse resistor RC1, eu colocaria que essa perda, ela seria a tensão ao quadrado sobre a resistência. Enquanto a perda nessas resistências aqui, poderia ser escrita, vou chamar essa aqui de perda por esterese e corrente Foucault, e essa aqui eu vou chamar de perda, vou chamar de perda ohmica agora, tá? Ela seria resistência 1 mais R2' vezes a corrente I2' ao quadrado. Então, essas seriam as perdas nesses elementos. E esse circuito equivalente simplificado, ele vai ser muito interessante para a gente poder estimar a eficiência a partir dos ensaios de circuito aberto, a vazio e a curto circuito. Então, vamos analisar um pouco as características das perdas, né? As perdas jáúlicas que nós temos no transformador, elas estão associadas à resistência elétrica dos enrolamentos, de forma independente do material que esse enrolamento é constituído, nós teremos perdas igual a RI ao quadrado. Frequentemente, essas perdas são referidas como perdas no cobre, tá? Porque, tipicamente, os transformadores, muitos transformadores empregam cobre nos enrolamentos, mas também poderiam ser perdas no alumínio se os enrolamentos do transformador forem feitos de alumínio, tá? Como essas perdas dependem da corrente que circula no nosso transformador, essas perdas são função da impedância da carga. Então, quanto mais potência a carga consome, maior a corrente, maior são as perdas jáúlicas, ou maiores as perdas no cobre. A gente também se refere a essas perdas como perdas variáveis, tá? Porque, à medida que a carga muda, essas perdas mudam, tá? E essas perdas são estimadas diretamente para o ponto de corrente nominal no inside curto-circuito. Por outro lado, as perdas magnéticas, elas estão associadas ao núcleo magnético do transformador. Então, dentro do volume do núcleo, são desenvolvidas essas perdas, tá? Elas são tipicamente referidas como perdas no ferro, tá? Visto que esse núcleo magnético, tipicamente, é um material ferromagnético, ou um aço, né? E eles se referem a essas perdas magnéticas também, como perdas no ferro, tá? E essas perdas, elas são função da tensão aplicada. Não é função da carga. Isso que é o interessante. Elas dependem muitíssimo, pouco, da corrente de carga. Então, eu posso assumir que, para uma dada tensão aplicada no transformador, as perdas magnéticas, elas são fixas. Se eu aplicar a tensão nominal, eu já tenho as perdas magnéticas definidas. E elas são exatamente iguais às perdas estimadas pelo ensaio avasivo. Isso que é interessante, né? Uma questão que pode surgir, pessoal, é para onde vai essa perda de energia? O que acontece com ela, tá? Isso é uma questão bastante interessante, tá? Toda essa energia que é dissipada, tanto no núcleo magnético, quanto na bobina do seu transformador, isso vira calor. Isso gera aquecimento do seu equipamento, tá? E quando você vai fazer um projeto de um transformador, é sempre necessário que você faça também uma avaliação térmica do seu dispositivo, visto que o isolamento desses condutores aqui, que constitui o transformador aqui, esse isolamento tem uma temperatura máxima de operação, tá? Então, a gente tem que ter um modelo muito bom para estimar essas perdas e também pode fazer uso de softwares para poder simular, né? e avaliar quais são as temperaturas máximas que nós teremos no nosso transformador. E depois, quando você fazer a construção do protótipo, você ainda tem a opção de fazer a validação. Então, aqui a gente tem um resultado bastante interessante, que foi retirado dessa referência, né? A gente pode notar aqui que no caso do transformador estar operando a vazio, ele está com temperaturas máximas aqui em torno de 60 graus, tá? Mas quando a gente operar plena carga, ou seja, eu aumento a corrente que está circulando no dispositivo, a gente tem um aumento, tá? Na temperatura do transformador, então perceba que ela pode atingir aqui até 118 graus para esse projeto específico. Então, a gente sempre tem que ter muita atenção nesses detalhes, porque o projeto do transformador não é só um projeto elétrico, tá? A gente também tem que pensar na parte térmica. Ok. Então, quando nós temos o nosso transformador real agora, né? Nós já deduzimos anteriormente que a nossa eficiência seria dada por essa expressão. Mas agora nós vimos que as perdas do nosso transformador, elas são compostas pelas perdas a vazio, ou perdas magnéticas, ou perdas por esterese corrente Foucault, mais as perdas que são avaliadas no ensaio de curto-circuito. Consequentemente, né? Nós podemos escrever que a eficiência do nosso transformador é igual a... A potência de saída do transformador, a potência ativa, ela é a tensão de saída vezes a corrente de saída, vezes o fator de potência, cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente. Dividido pela potência de saída, mais a perda por esterese e corrente de Foucault, que é estimada pelo ensaio a vazio, mais as perdas variáveis, que podem ser descritas como resistência equivalente vezes corrente ao quadrado. Qual que é a sutileza? Aqui eu estou usando a corrente do secundário. Então, esse valor de resistência deve estar referido ao secundário. Então, para este caso aqui, nós teremos que a resistência equivalente seria a resistência de primário dividido pela relação de transformação ao quadrado. Nós temos N1 para N2, então A é igual a N1 sobre N2, somado com a resistência do secundário. Teremos, então, a expressão de eficiência. Note que essa eficiência é função da corrente que circula pela carga. Então, dependendo da impedância que a gente coloca aqui, nós teremos eficiências diferentes. Então, note, pessoal, que a eficiência depende da carga, porque ela é uma função de I2. I2, ele é basicamente a tensão V2 sobre a impedância da carga. Também depende do cosseno do ângulo da impedância. Lembre que o Φ é o ângulo entre tensão e corrente, ele também é o ângulo da impedância. Outra questão interessante é que existem perdas fixas e perdas variáveis. O primeiro ponto que a gente percebe também é que se a eficiência depende da carga, isso quer dizer que não existe um único valor de eficiência. Mas com uma curva de eficiência, dependendo da carga, nós teremos um valor de perda de energia diferente. Ok, uma outra questão importante é que pode existir uma eficiência máxima. E da onde que vem esse raciocínio? Se a gente pensar que essa perda aqui é fixa, isso aqui é igual a uma constante, e isso aqui pode variar, por exemplo, de muito próximo de zero até 1PU de potência, até potência nominal, para valores de 2 muito pequenos, a eficiência tende a cair. Por quê? Porque esse denominador aqui fica constante à medida que o numerador só diminui. Agora, à medida que a corrente aumenta, a influência desse cara aqui pode passar a ser menos importante. Por exemplo, se essa perda se tornar muito maior do que essa. Isso faz com que a gente espere uma curva de eficiência com um ponto máximo. Então, em baixa carga, eu espero uma eficiência baixa, com altíssima corrente, aqui é quadrada, aqui é elevado ao quadrado, enquanto aqui é só corrente elevada a 1. Então, se a corrente aumentar demais, eu espero que essa perda aumente mais rápido do que o numerador. Consequentemente, a gente pode ter uma redução de eficiência para a alta corrente. E aí vem a pergunta, qual é o ponto de eficiência máximo? Então, se a gente considerar que V₂ e Φ são constantes, então, se a gente olhar para a expressão anterior, se eu considerar que o V₂ e o Φ são constantes, eu poderia tentar calcular o valor máximo de eficiência. Para fazer isso, a gente faz uso de uma derivada, a gente faz o cálculo da derivada da eficiência em relação à corrente igual a zero. A gente não vai derivar esse cálculo aqui, não faz parte do desenvolvimento, isso não é importante para a gente como fazer essa conta. O importante é entender o que é o resultado. O ponto de eficiência máxima para dadas tensões e fator de potência fixo, ele acontece quando esse termo RQ vezes a corrente ao quadrado é igual à perda por esterese e corrente Foucault. O que é que isso quer dizer? A eficiência máxima do transformador acontece quando a perda no cobre é igual à perda no ferro. Então, esse vai ser o ponto, o valor de corrente de carga na qual nós temos eficiência máxima. Para calcular a corrente, não seria difícil, né? RQ e 2 ao quadrado é igual a PHF. Portanto, a corrente onde acontece a eficiência máxima seria o PHF sobre o RQ raiz quadrada. Então, a gente consegue calcular o ponto de eficiência máxima. E se eu tiver uma tensão e uma corrente constante, ou seja, para um fator de potência variável, um Φ variável, eu consigo mostrar que a eficiência máxima acontece no fator de potência unitário, ou seja, Φ igual a zero. Então, aqui, pessoal, nós temos um gráfico típico de eficiência, tá? De transformadores. Então, o que a gente nota, né? Existe um ponto aqui, ó, de eficiência máxima, e com certeza esse ponto de eficiência máxima, neste ponto, a perda por esterese e corrente de Foucault é exatamente igual à resistência equivalente lá vezes a corrente de carga ao quadrado. Aqui, a corrente de carga está em PU, ela está normalizada pela corrente nominal, né? Então, isso aqui seria o I2 aqui sobre a corrente nominal do transformador, né? E aqui nós temos a eficiência aqui em percentual. Outro ponto que deve ser observado, note que o fator de potência unitário resulta na máxima eficiência absoluta do transformador. À medida que o fator de potência cai, nós temos uma redução da eficiência, como previsto anteriormente. Aqui nós temos um gráfico prático, tá? Da curva de eficiência de transformadores com diferentes potências nominais, tá? Para o fator de potência aqui de 0,8, tá? O que a gente nota? Uma característica similar, né? Nós temos um ponto aqui de eficiência máxima. Com certeza, nesse ponto aqui, nós temos que as perdas no ferro são iguais às perdas no cobre. Tipicamente, pessoal, esse ponto de eficiência máxima acontece em torno de 40% a 50% aí, tá? Da carga do transformador. Então, com 40% a 50% aí da carga nominal, o transformador vai estar no ponto de eficiência máxima, tá? Isso acontece porque muitas vezes o transformador ele não opera a plena carga. Se você pensar um transformador, por exemplo, de poste aí que tem na sua rua, esse transformador, por exemplo, de 75 KVA, a carga vai variar muito ao longo do dia. Então, a gente espera que ele não opere a todo tempo no ponto nominal, né? E, consequentemente, a gente acaba deslocando, né? Colocando o ponto de eficiência máxima para a região ali de 50% ali de carga, que é mais provável, tá? Além disso, pessoal, a gente nota que à medida que a potência nominal do transformador aumenta, a eficiência aumenta. Olha que interessante, né? Isso acontece porque quando você pega um transformador de altíssima potência, se ele tiver uma eficiência ruim, você vai ter um problema para garantir a temperatura desse transformador. À medida que a potência nominal vai crescendo, o dispositivo deve ter maiores eficiências, tá? Para manter essas perdas controladas, né? E, consequentemente, as temperaturas máximas do seu dispositivo não excedam os limites que os isolamentos dos condutores suportam. Então, essa seria uma ideia interessante. Então, a gente espera que um transformador de 1.000 KVA seja mais eficiente do que um transformador de 160 KVA. Seria possível, professor, projetar esse transformador de 160 para que ele tivesse uma eficiência tão boa quanto o de 1.000 KVA? Sim, seria possível, mas ele seria mais caro. Então, a gente tem um balanço aí, no final das contas, de eficiência e custo, né? Que é engenharia, né? E, consequentemente, a gente acaba tendo, na prática, transformadores de 160 KVA, de potência nominal, com eficiências menores do que transformadores de 1.000 KVA. Pessoal, gostaria de agradecer a vocês pela atenção e até a parte 2 da nossa aula.